E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai gravar um videozinho aí, na verdade é uma partida da 2016 versus a Organization XIII que tá rolando aí no VG Open, é a decisão para a semifinal. E a gente tá gravando esse videozinho aí em cima da gravação dos nossos amigos Taz e o Matalex que estão narrando lá direto da VG Open, vou fazer essa narração aí pra botar no canal, espero que eles deixem, espero que dê certo. Vamos lá, o Dush de Scarf, o Falcon Dory de Baron, a Lorelay na mão do Juninho, o MP, o Frog de Grace, o Mini Duke de Magnus, temos aí a Jolie de Wondersera, na verdade o Wondersera que vai da Jolie, o MTH vai jogando de Lyra e o Wondersera de Jolie, eu já falei, o Norvas de Malenis, R7 da Baixada jogando com a Gwyn e o Sweets com o Samuel. E começa a partida aí pra decidir, na verdade tivemos uma partida anteriormente, eu não consegui gravar, não gravei a partida, então vou botar essa daí e a próxima se a 2016 ganhar, porque a Organization XIII ganhou a partida anterior. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, vamos ver como é que vai ser a reação dessas duas equipes. A 2016 acabou perdendo a outra, o primeiro jogo da MD3 e vamos ver como que eles vão se comportar nessa partida. O campeonato VG Open tá rolando aí no SA, é uma liga criada pelo Nanicão e pelo Tazi, pelo seu filhinho Tazi, o Nanico Junior, e eles estão aí organizando vários eventos de VG pra tentar movimentar, pra tentar movimentar o cenário competitivo do joguinho. Estão aí se analisando, não houve roubo de nenhum lugar, eles estão ali fazendo os seus strengths, fazendo a Jungle. A Organization avançando ali pra cima da torre, tá tudo tranquilo, o CR7 leva muito dano do Frog, leva algum dano do Frog e volta pra proteção da sua torre. Estão fazendo ali o Blue, o Norva fazendo ali o Blue com a sua Malene, o Trent de Cristal, o Blue da 2016, sendo feito ali com tranquilidade. A equipe se estudando, vão se estudar porque essa partida pode levar, pode ser levada pra MD3 de acordo com o resultado dela. De acordo com o resultado a gente vai ter MD3 e eu também vou gravar esse MD3 pra botar no canal e depois eu peço pro Tazi e pro pai dele, vocês deixam né? Espero que deixam, vamos lá. E tá rolando uma treta ali no meio, o Miniduke leva algum dano com seu Magnus, o Magnus vai voltando pra base pra fazer o seu recover. Lá embaixo tá tendo uma dupla de Dust e Falcondório pressionando o Wondersera que vai segurando a sua torre e defendendo a sua torre. O Baron que é um herói que foi bastante buffado na última atualização e tá bem forte esse herói. Tá rolando uma rotação de 3 ali no top, o Frog vai voltando pra base, deixa a sua Wave avançada ali e a dupla do Norvas e do CR7 vão pressionando, fazendo o Clean Wave pra atacar aí a torre do Frog. Eles vão avançando e voltam pra base pra fazer suas compras e se organizar. E tá rolando uma treta, o MTH leva muito dano do Juninho, o MTH tá ali, tenta se proteger na Brush, vai pra próximo da sua torre. O Dust vai vindo pela Jungle pra fazer um engage, pra tentar um bait, não consegue efetuar sua estratégia, o MTH usa sua habilidade ali pra fazer sua cura. Tá bem tranquilo o jogo diferente do jogo anterior, que começou com bastante treta, com bastante kills, vai rolar um engage. A 2016 tenta o roubo em cima do Blue, o Wondersera chega ali pra proteger, mas o Blue acaba ficando na mão da 2016, que volta ali pro mid. Lá em cima tá rolando uma treta, o Frog tenta segurar sua torre, leva bastante dano, o Norvas e o CR7 da Baixada tentam fazer aqui em cima do Frog, tentam levar a primeira torre do top, mas o Frog consegue segurar e já vem o Juninho e o Dust pra fazer a defesa e auxiliar o Frog a defender a sua torre. O Frog tá ali tranquilamente defendendo a sua torre, os dois voltam pra Jungle fazendo já o Blue da equipe da 2016. O jogo 0x0, totalmente empatado, lembrando que quem ganhar esse jogo leva pra MD3 e se a Organization ganhar esse jogo, eles estão garantidos na próxima final. Na próxima não, na final, que vai ser amanhã contra os vitoriosos da Quero Café e da The Sancto, da THSM, que é a equipe do Tazi que tá organizando também o campeonato. De um misclick aqui, vamos voltar pra partida. Lá no meio, tudo tranquilo, o Mid Dog tentando avançar a sua wave, tentando levar aí a primeira torre do mid. Lá o Frog novamente contra o CR7, contra o Norvas, protegendo a sua torre. Tá debaixo da torre, vai vindo o CR7 e o Norvas pra cima da torre, a torre provavelmente vai cair muito dano em cima da torre, e o Frog sozinho, ninguém subindo pra ajudar o Frog, cai a torre do bot, a primeira torre do top, aliás, o Frog vai pra cima do CR7, tira algum dano no CR7, o CR7 vai levando bastante dano, o Frog vai ficando por ali e vai sendo morto pela Celeste. First Blood da Malene, na verdade, a Malene do Norval, First Blood aí da equipe da Organization, 1x0. E lá embaixo tá rolando uma rotação da 2016, 3x2, 3x2 ali no top, no bot, na verdade o Dush vai voltando pra base. E tudo tranquilo, por enquanto o Frog já voltou pra tentar avançar, tentar avançar a sua wave, tentar proteger a sua wave. A 2016 vai fazendo blue, nesse momento a equipe da Organization vai pressionando, vai avançando a sua wave pra cima da torre do Juninho MP e do Minidoc. Minidoc tenta proteger, eles descem ali pra tentar fazer a proteção da torre do mid. Nenhuma treta por enquanto, 7 minutos de jogo e apenas 1 kill na partida. Um herói morto, a Lyra leva o kill em cima da Lorelai, tá rolando uma treta ali, provavelmente vai rolar um engage. Engage, habilidade do Scarf, tenta acertar o Wunderzera, mas não consegue efetivar essa habilidade. Vem a equipe da Organization tentando o engage, o Miniduc leva algum dano, o Norvas leva bastante dano do Miniduc, tenta fugir, usa sua habilidade. Consegue a ult do Wunderzera em cima do Barão, fica com 10 centavos de vida, mas não é morto. Tá tranquilamente ele se protegendo atrás da sua torre, ele ainda tem o seu pote, na verdade vai ter o seu pote agora mesmo. Tem o seu pote, o Norvas vai pra cima, tira bastante dano do Miniduc, a Jolly pula em cima da equipe da 2016, tira bastante dano. É o kill do Frog em cima da Jolly, o Samuel consegue levar o Scarf e 3x1 pra equipe da Organization, que já passou na frente do Gold, tá na frente nas torres, e é o time que tá pressionando aí a 2016 nesse momento. E o time da Organization vai fazendo ali, vai tentando fazer o Dragão, na verdade não, eles não estão fazendo o Dragão. Eu achei que eles estavam ali se embolando em cima do Dragão, eles vão fazendo uma rotação de 3 ali no Mid, tentando avançar a sua Wave, pra tentar levar essa torre. O time da Organization tá novamente pressionando a 2016, tá aí na frente, mas nada decidido, temos muita coisa pra decidir ainda no jogo, muito o que acontecer, e vamos ver o que acontece aí no decorrer da partida. E tá rolando uma provável treta ali no meio, a equipe da 2016 toda reunida ali no Mid, contra apenas 2, 3 da equipe da Organization, vão tentando uma rotação ali no Mid, a Malene tá lá sozinha tentando fazer o seu Split Push, tentando avançar a sua Wave, ali no meio, as equipes se estudando, ninguém quer fazer treta, ninguém quer se brigar, porque qualquer treta, qualquer combate, qualquer TF que dê errado pra uma das equipes, pode ser crucial pra vitória de uma das outras. A ult do Baron ali não foi muito efetiva, não acertou ninguém, o Falcon Dora acabou errando a sua ult, não foi uma ult muito bem utilizada, agora ele tem 1 minuto ainda pra poder usar a sua ult novamente. As equipes se estudando bastante nesse momento, ninguém quer arrumar treta com ninguém, mas nesse instante temos o Baron e temos o Frog lá em cima tentando limpar a Wave, tentando avançar a sua Wave. A equipe toda espalhada, estão aí buscando o seu Farm, tudo tranquilo, a equipe, ninguém quer perder essa partida né galera, é a partida decisiva aí, que vai levar pra final amanhã, que vai decidir quem vai ser o finalista amanhã. 3x1, a equipe da Organization continua na frente, o Falcon Dora tira bastante dano do MTH, mas o MTH foge e consegue se proteger debaixo da sua torre. O Switch volta pra base. E a Jolie consegue o kill em cima do Magnus do Mini Duke que tentou ir pra cima, acabou errando uma TF e deu a vantagem pra Organization poder fazer esse dragão. Tá conseguindo levar o dragão ali de buff, vão mais uma vez conquistar o dragão na outra partida, foi decisório esse dragão que fez com que eles conseguissem uma vantagem muito grande nas TFs. O Dush usa sua ult, não foi uma ult muito efetiva, não consegue o roubo, usou a sua ult pra tentar o roubo, e agora tem a Organization aí com o buff pra tentar ir pra cima da equipe da 2016. A equipe da 2016 não tenta nenhum engage nesse momento, a equipe da Organization também não, eles tem que tentar algum objetivo nesse momento pra não ter sido de graça esse buff, senão vai acabar esse buff e eles não tentaram nenhuma TF, não tentaram nenhum objetivo usar o buff pra farmar, acredito que não seja muito indicado. A 2016 tá ali toda junta, todos os heróis da 2016, a Jolie tá descendo lá pra baixo pra fazer um engage em cima do Baron, vamos ver o que tá acontecendo lá, a treta tá o Wondersera e a Jolie, se o Falcon Dory e o Wondersera na verdade ali entrando, fazendo uma treta, o Falcon tenta voltar, decide voltar na verdade pra base, o Wondersera vai fazendo ali o Clean Wave pra tentar avançar a sua wave pra cima da torre da 2016. Provavelmente vai rolar mais um engage, a equipe se farpando, a habilidade pra todos os lados, 4x1 pra equipe da Organization, vantagem no gold, vantagem nas torres pra equipe também, o Juninho MP tá com pouco life, vão pokeando essa torre do meio, a primeira torre do meio, o Mini Duke e o Doshi estão ali tentando proteger essa torre, o MTH e o Switch e o CR7 da Baixada estão chegando ali pra tentar derrubar os 5 heróis da equipe da Organization ali, pressionando essa torre, vai cair essa torre do meio, o Mini Duke tenta a sua ult em cima da equipe da Organization, mas a ult não foi muito efetiva, e a torre foi derrubada nesse momento. Tá rolando uma treta, a Lorelai sendo perseguida, a ult do Baron, a ult da Jolie em cima do Scarf, é morto o Scarf pela Malene, herói morto e 5x1 pra Organization. O Doshi foi morto ali pela Malene, depois de uma TF, e ali a Organization agora vai pra cima do Asa Negra pra tentar levar esse dragão. A equipe da 2016 não esboçou nenhuma atitude pra tentar controlar esse dragão, ou tentar impedir, ou tentar o roubo desse dragão, provavelmente vão deixar esse dragão ser capturado sem expressar nenhuma reação. A equipe da 2016, o dragão foi capturado rapidamente ali pela equipe da Organization, que vai ter agora mais um parceiro pra ajudar a pressionar a 2K. Agora vem a 2016, na verdade a Organization vem pra cima da 2016 juntamente com o Asa Negra, o Juninho tá ali pokeando os seus adversários, Asa Negra já tá batendo na T2 da 2016, tá rolando uma treta, vai rolar um engage, provavelmente vai cair a primeira torre, que na verdade é a segunda torre ali da 2016. Nenhum herói é morto por enquanto. A Jolie compra um infusio, infusionada nesse momento, vai vir pra batalha com o infusio pra tentar o engage, tentar a pressão em cima da 2016. A ult da Jolie não faz nenhum kill, faz a equipe da 2016 usar o seu... usar os seus potes e esse dragão saiu praticamente de graça pra equipe da 2016. Na verdade de graça não, porque eles conseguiram levar uma torre ali e conseguiram fazer uma pressão pra poder fazer o farm. O CR7 tá ali sozinho, achei que ele tava sendo pressionado, perseguido pela equipe da 2016, mas não tá tranquilamente ali voltando pra base, fugindo ali pelo meio da jungle. Estão tentando agora levar esse dragão, a Organization com mais um dragão, vão levando rapidamente esse dragão, esse dragão de buff 5 a 1 pra equipe da Organization. A 2016 ali, tentando segurar mais uma torre, a Organization leva essa torre, a ult do Baron não acerta ninguém, não faz nenhum dano, eles são pressionados ali na T3, o Frog faz a clean wave, consegue levar os últimos minions ali, segurar a wave da equipe da Organization, que vai ali por entre a sua jungle, voltando pra... voltando pro... pra mid, voltando pro mid ali, faz o CR7 fazendo o blue, o trench de cristal, a 2016 vai tentar o roubo do blue, tenta o roubo do blue, vamos ver se vai ficar pra eles esse... esse trench, o trench acaba ficando na mão da equipe da... da Organization, mesmo assim, não houve o roubo desse trench. As equipes se estudando bastante, ninguém quer perder essa partida, 5 a 1 pra equipe da Organization, Juninho vai ali tentando segurar a equipe adversária, adversária leva algum dano do CR7, o Frog vai pra cima do Norvas, a ult do Scarf não acerta ninguém, a habilidade B da Laira pra proteger os seus adversários, os seus aliados, o Dutch leva bastante dano da Malene, e é o kill do CR7 em cima da Lorelai, 6 a 1 pra equipe da Organization, a treta continua, a Laira usa sua ult, vão ali em direção ao... ao Asa Negra, vão tentar fazer esse dragão novamente, vai ser complicado pra 2016, se esse dragão for capturado novamente pela equipe da Organization, a equipe da 2016 novamente não esboça nenhuma atitude de tentar roubar o dragão, ou tentar segurar esse roubo. Agora, juntamente com o Asa Negra, a equipe da Organization vem pra cima da equipe da 2016, em busca do GG, não sei se agora o GG é a ult da Jowl em cima do Scarf, o Scarf leva bastante dano e foge pra trás dos arsenais pra se proteger, o CR7 da Baixada leva bastante dano, o dragão tá batendo ali na torre, leva a primeira torre ali da base, a última torre da Lênin do Midi, a Jowl vai ser... foi morta pelo Magnus, mais um kill pra equipe da 2016, 7x3 pra equipe de 2016, agora vai ser o Ace, então em busca do Ace não foi o Ace, dois heróis conseguem fugir, eles voltam pra proteger os seus arsenais do drag, ele usa a ult, o Magnus usa a ult ali pra tentar matar esse dragão, usa suas habilidades ali pra matar o dragão, acredito, me pareceu ser a ult, eu acho que não era, né, ele tava contando cooldown, então acredito que não era a ult, eu acho que foi o Van Crystal que jogou os seus mísseis ali, e eu achei que tivesse sido a ult, mas não foi, TF melhor pra 2016, nesse momento, mas a Organization ainda está na frente na partida, com apenas 2... duas torres, a 2016 vai tentar aí fazer a virada, vai tentar a vitória, e aí provavelmente a 2016 continua no jogo, mas tá bem complicado aí pra equipe. A Organization agora vai tentando tomar mais um dragão, o Baron tenta sua ult pra tentar o... pra tentar o seu... tentar o roubo do dragão, tá ali a 2016 tentando contestar o dragão, mas não conseguem fazer o roubo, mais um dragão na mão da Organization, e eles vão tentar esse buff, provavelmente pra conseguir o GG, que a base da 2016 tá bem desprotegida. A equipe da Organization não... não mostraram nenhuma atitude ali de tentar o engage, tão farmando, tão passeando pela jungle, tão fazendo farm ali, provavelmente buscando os buffs de cristal e buffs de arma, pra tentar o engage, aproveitar todos os buffs aí, pra tentar conseguir matar todos os heróis da 2016, e conseguir o GG, todos ou a maioria de heróis, maior quantidade de heróis possível. A Organization demonstra aí a tentativa de mais um engage, vão ali fazendo... fazendo o Blue, a equipe da 2016 vem tentando fazer o roubo, não conseguem o roubo novamente do Blue, a ult da Jolie em cima da equipe da 2016, mas não acertou, não foi efetiva essa ult do Wondersera, estão todas... as duas equipes estão reunidas ali na jungle, vai rolar um engage, provavelmente vai rolar um engage, não houve um engage, as equipes estão se estudando, ninguém quer tentar nenhum combate, porque qualquer combate pode ser decisivo, aí pra uma vitória ou pra uma derrota, tá ali o Falcon fazendo o head da sua jungle, e a equipe da Organization vai tentando fazer mais um dragão, esse dragão será bem complicado aí, se eles conseguirem levar esse dragão, provavelmente pode ser um GG. A equipe da 2016 não vai deixar isso acontecer, tá ali em cima tentando segurar a captura do dragão, muito dano em cima do Samuel, que é morto pelo Baron, o Scarf leva bastante dano, ele ulta em cima da equipe da Organization, o CR7 vai sendo morto pelo Magnus, que agora tá no level 12, tá muito forte, um herói muito late game, e a TF muito melhor pra 2016, que vai tentando ficar com esse dragão, o Dush vai voltando lá pra base, pra tentar o seu recover, enquanto os demais aliados tentam fazer a captura desse dragão, que nesse momento não tá bufado, a Lyra tá ali do outro lado tentando fazer o roubo desse dragão, ou pelo menos impedir segurar a captura do dragão pela 2016. Vamos ver a atitude das equipes, ele pode ter o roubo, o dano do Dush, na verdade o Dush faz a sua ult, MTH foge com 5 centavos, e o Asa Negra é roubado pela 2016. E é um empate hein galera, houve um empate a 2016, conseguiu encostar nos kills, e conseguiu encostar no ouro também, a diferença é bem menor, que tava mais de 10k de ouro, pra equipe da Organization, agora é de apenas 4k, mas tem bastante torres de pé ainda, pra equipe da Organization, a equipe da 2016 vai ali pra cima, o dragão continua batendo nas torres, vai levando essa torre, vai levando a segunda torre ali do mid, Wondersera, a treta ali, o Wondersera consegue o kill em cima do Falcon Doryan, primeiro kill da equipe da... da... da Organization, nessa TF, nessa tentativa de gauge da 2016, que volta... que volta pra sua área, volta ali pro seu campo, desiste do engage, porque o dragão já foi levado pela equipe da Organization 13, e a Organization vai tentando ali levar mais um dragão pra casa, mais um dragão de buff. A 2016 vai ali tentando mais um engage, tentando se aproximar da equipe, a ult do Baron não consegue acertar ninguém, novamente a ult do Falcon Doryan, a equipe da... da Organization com um buff, do dragão, provavelmente vão tentar um engage pra cima da 2016, eles querem conseguir o... o GG o mais rápido possível, pra finalizar essa partida, que já passou dos 26 minutos, e o próximo dragão vai ser um dragão bufado, um dragão... fortão, pra... que vai ser difícil da 2016 segurar. Tá rolando uma treta ali, vai rolar um engage, leva muito dano a Malene, a Grace ali no meio, sozinha, tentou... uma técnica de kamikaze, a Lorelay foi morta pelo Samuel, a Jolie morta, pelo... pelo Skaf, na verdade, a Jolie leva o Skaf, e o... e o Magnus fica no caminho, depois da habilidade da Lyra na cabeça. vai ser a tentativa de GG, a equipe da 2016 recuada, vários heróis mortos, o... o Arsenal foi... foi destruído, e vai ser o GG da equipe da... Organization. Vitória da Organization em cima da 2016, e eles vão pra final, 12h07 pra Organization, belo jogo, espero que vocês tenham gostado da narração aí, eu vou deixar pra vocês aí no canal, se gostaram, deixe seu likezinho, deixe seus comentários, falem aí o que vocês acharam do jogo. É isso aí, galera, fica com Deus, e até a próxima, valeu!